Alô amigos, aqui é Marco Aurélio Repentista, fim de semana eu estarei aqui cantando pra vocês no Galpão Nativo. Porque ela diz pra todo mundo por aí, que eu não lhe esqueci, e que eu vou voltar pra ela. E também a presença do grupo Os Nego Velho. Em uma moça que eu conheci outro dia, é coisa linda, tão bonita, uma flor. Galpão Nativo, domingo, oito da manhã. Tchau.